Quem me vê tão calado nem imagina a quantidade de diálogos que ocorrem em minha mente. Por trás do silêncio aparente, um universo de pensamentos fervilha, uma sinfonia de palavras não ditas ecoa dentro da mente. Quem me observa na quietude não percebe a intensidade das conversas que acontecem no recesso dos meus pensamentos. É como se cada palavra não pronunciada ganhasse vida própria, dançando em meio às ideias não compartilhadas. São diálogos silenciosos, debates internos, reflexões que se desdobram em um emaranhado de sentimentos e considerações. Às vezes o silêncio é meu refúgio, um espaço sagrado onde posso explorar os recantos da minha alma sem interferências externas. Nas entrelinhas do meu ser criam-se narrativas complexas, cheias de nuances e sutilezas, tão profundas quanto o oceano de emoções que carrego. Assim, enquanto o mundo vê apenas a serenidade externa, minha mente é um palco de intensas trocas verbais. Um teatro de pensamentos que se desenrola com uma intensidade digna de uma ópera. Por isso, não subestime o poder do silêncio. E aí Obrigado.